Olha, o delegado foi espancado e baleado na cidade de Nazária. Tiago Mello, repórter em ação, está ao vivo no estúdio. Tiago, ele estava no carro quando isso aconteceu, dormindo, como foi? É, realmente ele estava adormecido e um detalhe que chama a atenção e intriga a polícia. Ele não estava no carro dele, ele estava em um outro veículo. É uma situação que a polícia também está investigando como isso aconteceu, mas ele escapou por muita sorte, Amadeu. Tiago Mello, repórter em ação. O delegado permanece internado nesse hospital particular na zona leste da capital. Gilvã Lucas de Souza, de 37 anos, foi agredido fisicamente e levou três tiros na manhã de domingo no município de Nazária. O policial dormia dentro de um carro quando iniciou o ataque. Três homens arrancaram o delegado de forma agressiva de dentro do veículo, começaram o espancamento do delegado, ele sofreu espancamento, e logo depois as testemunhas ouviram os quatro disparos. E desses quatro disparos, três acertaram o delegado. Um fato intriga a polícia. O carro em que o delegado dormia não era o dele. O veículo de propriedade do policial permaneceu a noite inteira estacionado e trancado próximo à delegacia da cidade. Até agora só foi confirmado o sumiço da carteira de bolso do delegado. Ele tinha duas pistolas. Nenhuma foi levada. Nós temos que esclarecer se esse carro era o carro do delegado ou não. Mas tudo está indicando pelo que as testemunhas dizem que seria um carro semelhante. Porque os meliantes saíram após o espancamento e após darem os tiros no delegado, os três meliantes saíram em alta velocidade neste carro. Eles saíram neste carro em que o delegado estava cochilando e o carro do delegado não foi roubado. Na manhã desta segunda-feira, a delegada foi ao hospital ouvir o colega. O policial foi atingido no tórax e em uma das pernas. Segundo familiares, ele está consciente e não corre risco de morte. Um dos três suspeitos do crime está identificado. História bem estranha, Tiago. É, é uma história esquisita. Por isso, a delegada foi, a princípio, divulgaram nas redes sociais que o carro dele tinha sido roubado, que teriam levado as armas dele. As armas não foram subtraídas. O carro dele ficou intacto. Ele estacionou o carro por volta de nove horas da noite do sábado. Ele participou de uma festa, uma festividade de carnaval que ficava por trás da delegacia de Nazária. E no retorno, ele estava dormindo no carro e aí ele foi agredido por essas pessoas. Aí, o detalhe que chama a atenção da polícia. O carro dele ficou trancado o tempo inteiro e tem as mesmas características do carro onde ele estava dormindo. Então, ele pode ter confundido o carro, conseguiu abrir o carro e entrou no veículo, terminou lá adormecendo e essas pessoas chegaram e terminaram agredindo ele. A delegada foi hoje até o hospital onde ele está internado. A informação de familiares é que ele já estava em condições de prestar esclarecimentos para a polícia tentar entender o que de fato aconteceu. Outro caso aí nos dias de carnaval, Tiago, o caso aí do Michelangelo, né? Ele estava preso, foi solto e matou de novo. Exatamente. O que aconteceu com o Michelangelo é que em 2011 ele assassinou um cobrador de ônibus de nome Antônio Oni Moraes. Foi uma morte violenta. Ele, com mais outras pessoas, na época eram menores inclusive, espancaram o rapaz e atiraram no rapaz, na cabeça do rapaz. Pois ele foi preso semana passada pela Polinter e depois de pagamento de fiança, Amadeu, ele terminou sendo colocado em liberdade. Por quê? Porque não era flagrante, é isso? É, ele foi preso, pego em flagrante pelo crime de documento falso, né? E ele também estava num carro clonado. Ah, então ele foi preso por carro clonado de documento falso. Isso. E o crime lá atrás? Ah, esse é o detalhe. Que quando ele foi preso semana passada, ele deu um nome falso. Ele falou que se chamava Francisco Mendes Vieira e o mandado de prisão estava no nome real dele, que é Michelangelo, e por isso foi arbitrado de fiança e ele saiu. Ah, aí matou, aí agora matou. Não, na verdade ele não matou. Ele foi preso agora por quê? Ele foi preso por conta do mandado de prisão no homicídio. Por 2011. Exatamente. Agora ele disse, ah, o senhor não é o seu Francisco, não. O senhor é o seu Michelangelo, vamos ver. O suspeito foi capturado no Grande de Seu em uma casa alugada. Michelangelo Ismael Souza Ribeiro era procurado sob acusação de cometer dois homicídios. Uma das vítimas foi o cobrador de ônibus Antonioni Moraes, morto em 2011 na zona sul da capital. O jovem, que era deficiente físico, foi espancado e baleado na cabeça por uma briga de trânsito. Na época, em 2011, o Michelangelo, ele assassinou o Antonioni. Inclusive, ele era até deficiente. Nem mesmo assim ele não teve piedade, certo? E hoje, juntamente com o pessoal da delegacia de homicídio, nós conseguimos dar cumprimento ao mandado de prisão e desfavor ao Michelangelo. A prisão envolveu policiais do 10º DP e delegacia de homicídios. O suspeito tentou subornar os agentes. 50 mil reais, ele disse que tem esse dinheiro. Inclusive, agora, vinha de lá pra cá todo tempo insistindo nesse dinheiro. Depois, disse que tinha... Disse, não, rapaz, vou o seguinte, vocês... Eu comecei a entrar na dele, né? Aí ele falou assim, não, rapaz, vou o seguinte, vocês ficam com 30. Me deixam com 20 para começar a minha vida de novo. Aí ele todo tempo jogando as sugestas. Inclusive, eu até gravei o áudio dele falando isso. Michelangelo tinha sido preso semana passada pela Polinter, acusado de receptação e uso de documento falso. Ele usou o nome de Francisco Mendes Vieira e foi solto após pagar fiança de 3.080 reais. Segundo a polícia, Michelangelo é ligado a um traficante da Vila Irmanduce, conhecido como Diabão. Ele também seria parceiro de crimes de Gutenberg Pereira, fugitivo da penitenciária Irmão Guido, investigado no assassinato do taxista José Wilson Teixeira, ocorrido semana passada. Todos os processos dele, em que ele aparece, ele está nos processos, a evidência de que ele participa dos crimes em parceria com esse pessoal, que nós estamos aí tentando capturar. Tiago, vamos ver se eu entendi direito esse suborno ou tentativo, né? Isso. Havia três policiais na viatura? Exatamente. E aí ele fez o negócio. Rapaz, meu irmão, eu tenho 50 contas aqui no bolso. Então, eu quero a minha liberdade, eu dou pra vocês. Aí o policial entrou na dente, não, pois tudo bem, vamos fazer essa negociação. Mas é o seguinte, eu tenho 50, mas eu não posso dar tudo, senão como é que eu vou começar a minha vida? Então eu dou 30, fica 10 pra cada um, e 20 eu abro minha banquinha de venda de droga e tal. Não só negocia o suborno, como ele também ainda tenta um desconto. Chega a ser cômico, né? Mas é isso mesmo, ele pediu um desconto aos policiais. Isso agrava? Sim, é uma tentativa de corrupção, de suborno dos policiais, e ele deve responder por esse ato também. Inclusive, há uma conversa dele oferecendo esse dinheiro aos policiais, está tudo documentado, ele deve responder por esse crime também. E vamos ver se não paga a fiança e sai, né? É verdade, agora acho que ele vai ter mais dificuldade. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos.